Gente, é o seguinte, eu não levo muito esse vídeo a sério, cara, porque foi uma brincadeira e tudo mais Que, realmente, o gamer usou uma parada lá ilícita, mas foi porque eu pedi, tá bom? Então não fiquem bravos com ele, nem nada do tipo, foi apenas uma brincadeira, ele nunca usa nesse jogo e tudo mais Principalmente quando tá jogando e tal, comigo, ou sei lá, mano, só porque eu pedi mesmo, tá bom? Então, deixa o seu like, ó, não se esqueça, cara, usa o meu código aqui, ó, no que se for comprar algum Robux Você chega aqui rapidão, ó, apertou pra comprar, qual que é o valor, tá, gente? Você apertou pra comprar, coloca aqui Empire Blocks, dessa maneira, vai aparecer uma parada aqui pra você colocar Você coloca Empire Blocks, não importa se for maiúscula ou minúscula e pronto, você já tá apoiando eu aí, né, se for comprar Robux, entendeu? Ou quando você for fazer, comprar o premium do Roblox aí, entendeu? Então isso vai ajudar muito, gente, e obrigado a vocês, deixa o seu like aí Só narizão, só na porta, vai, só encosta um pouquinho na porta aí Vamos ver, o gamer vai fazer raiva aqui agora, véi Já avisei que vai dar merda aí O que é isso aí, gamer? Caraca, véi Hoje eu tô gravando, tá, véi? Eu tô vendo isso aí, véi Eu tô vendo isso aí, fazendo raiva Tentar bugar aqui, vou tentar atravessar a parede junto com você, ó Vamos ver, ó Eita Deu ruim, véi Socorro, gamer, me puxei o aí, véi Ali, ó, peguei de óleo Ali, calma, deixa ela vir, deixa ela vir Você se mostra pra ela Se mostra, etc Olha o cara ali, véi O cara entrando no concreto, véi Do nada, que aleatório Vem cá, véi, vou procurar Aqui, ó, aqui, ó Pega a chave aí, pega tudo, vai Sai pegando tudo, vai E eu deletei a chave sem querer Ninguém ganha mais Não, eu ganhei só, eu deletei só pra mim Ah, é pra você só, né Vou tentar aqui, ó Aqui, ó, Piggy, vou tentar atrair ela Vem cá, Piggy, vem cá Ela vir, não, ela vir Quero ver, ó, vai, vai, vai Travessei Eu vim atrás de você Errou Olê, toma Ela queria pegar você Ela colocou outra Desculpe Ela segue certinho, véi Eu passei pelo trap 100 Ai Ai, me pego, véi Eu vou assistir você, gamer Vai lá, zoa com ela, véi Zoa, zoa mesmo Oh, que vacilo, véi Você entrou num lugar mó, nada a ver, véi A trap não te pega? Eu deletei a trap Nooo Nooo Nossa, que vacilão, véi Só tá deleteando a trap Eita, véi, ferrou, eu fiz merda Fez o quê? Eu deletei o chão ali Nooo Fica aí, fica aí mesmo Vai cair, véi Você é por aqui Se ela pega, mano Meu Deus Meu Deus, véi Oh, não, não, não A menina Deve ter ficado muito brava, véi Muito brava mesmo Você tá maluco Vamos lá, hein Modificação na casa Véi, meu Deus do céu O que é isso, gamer Você vai pro túnel Eu vou transformar você Você em pig no túnel Pra ver o que acontece, tá? Sabe aquele túnel lá Onde gera madeira e tudo mais? Eu vou transformar você em pig ali Só pra ver o que acontece mesmo Você tá ligado aqui Quando você te transforma ali Tipo Ou você sai pra fora Ou você vai ficar preso No túnel Vai spawnar já Se prepara, véi Vou morder canela E todo mundo Quase matei a menina Sem querer, véi Sai daqui Ué, a menina Quer se matar em mim, véi Tá doida Eu fiquei com medo, véi Sério É mesmo Oh, no infect Não tem bot não O que que acontece Se os players saem É, se eu, por exemplo Morrer O que acontece Será que um bot Tá infectando todo mundo? É isso que eu vou tentar fazer Tenta achar o martelo aí Pra desbloquear aqui embaixo Vou tentar É, tenta Tenta aí O cara quer se matar em mim, véi Pode ir, vai, pode ir Sai daqui, véi Sai daqui Oh, o cara suicida Sai, 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 sai Sai O cara suicida O cara se matou em mim, gamer Ah, não, foi sério? Por que que ele fez isso, véi? Não morre não, véi Não morre não Ai, não, 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 não Vai, vai, corre, gamer Corre, corre, corre Eu sou coelho Ah, véi Que que esse cara tem Mas não vai adiantar nada, véi Porque vai sobrar ele Mas tenta abrir lá Só pra me transformar você Dentro do túnel Eu quero transformar você Dentro do túnel Achou martelo não, nenhum? Nada? Não, não tô achando Nem, nem martelo É a menina aqui Deixa eu pegar ela Tô brincando Vou pegar ela Vai arruinar os planos É muito fácil Ah, véi Olha isso Tem outro pig Sério? Tem um professor agora? Professor? Não, deu ruim pra ser gamer Mano, é três Corre, gamer Corre, gamer Eu tô aqui Tá suando Meu Deus, véi Ó, tá na cozinhão aqui, ó Todos eles estão aqui Nossa, mais um, gamer Deu ruim pra você, véi Tem que sobreviver, véi Tem que sobreviver Atravessa tudo Vai, atravessa tudo Vê se dá tempo Você fazer isso Qual chave que eu peguei? Você atravessa, você atravessa Azul ou vermelha? Não, só atravessa tudo Usa qualquer coisa Atravessa tudo Vai com todo mundo Isso, atravessa tudo Fica trolando todo mundo Todo mundo Ó, mina Morreu mais um Morreu mais um Você tá onde? Vai você aí Tá atravessando já? Tudo? Ó, bicho, é Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você trolou Muito, cara Agora, véi Meu Deus Tá procurando Ah não, véi Ó, eu achei o martelo Você quer? Você quer que eu pegue o martelo? Pega o martelo e usa lá embaixo Por último caso Não vai usar ele, tá? Não vai tentar bugar Nossa, eu vi uma luz ali, véi É você Dá pra ver a luz Se eu vejo as luzinhas Eu sei que é você Ó lá, ó Deixa eu descer aqui rapidão Cadê o gamer? Eu tive que quebrar o chão Pra passar pelo desvio Cadê o gamer? Cadê o gamer? Do nada O cara some Vamos ver esse cara falando alguma coisa Ei, ele é hack Ah não, gamer Esse cara tá acusando você Ó lá, ó lá, ó lá Cadê ele, gente? Cadê ele? Ele descendo lá, ó Ele desceu por ali Ó lá, ó Ele lá Passei, passei no filho Passei Vou tentar bugar lá Sabe jogar só usando hack O cara só sabe jogar usando hack O cara tá até acusando ali, véi Ah não, mas isso é que é uma zoeira, né? Pra levar a sério, né, véi? Pelo amor de Deus Vou transformar você já Eu não quero estar me esperando no túnel, hein? Sério? Ah não, aí você morreu Olha você lá dentro Olha você ali Ah, mas não aconteceu nada com você, véi Você só atravessou o túnel Eu só... A gente ia bugar Você ia voar lá do outro lado Mas nada aconteceu, véi Que triste Véi, que bagunça Que bagunça Olha, e o pior é que eu tô com skin fantasma, véi Você atravessa a parede É? Vai lá então Vamos ver, vamos ver Atravessa aqui na próxima Atravessa aí Atravessa aí na porta principal É um fantasma É um fantasma, véi É um fantasma, véi Meu Deus, véi Passa pela porta Passa pela porta, véi Pela porta, véi Eu vou ganhar, véi Eu vou ganhar Você ganha? Como assim? Oi! Oi, conseguiu me matar Eu tava zoando Ele ia ficar na porta sem matar Fica bem na porta aí Bem... Só narizão Só na porta, vai Só encosta um pouquinho na porta aí Meu Deus Isso ficou muito engraçado Pega o carinha, pega o carinha Vai, vai, pega Isso que foi quase Foi quase Pega mais não Pega mais não Pega não Deixa, deixa, deixa Fica ali, ó Fica ali Eu vou ajudar eles a fugir Você fica, vem aí Quando você for abrir a porta Eu vou pegar, mano Isso, isso Fica aí, fica aí Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, ó Nada, que eu não achei nada Triste, né, véi? Eu fico aqui na porta Se alguém encostar na porta Eu pego Eu só fico aqui pra olhar Isso, isso, isso Agora o martelo é muito importante Eu vou ficar com ele na mão E você aí Encostadinho Vamos ver, vamos ver Você tá muito encostado na porta? Muito? Não, tô não Não tô encostado na porta Tá vendo alguma coisa verde aí? Eu tô com a porta quebrada? Você tá vendo o erro todo? Aí mesmo, né, véi? Tirei uma madeira Ó, os caras vão abrir ali, ó Vai ficar uma madeira na porta só Eita, véi Cai na trap Ai Ai Ô, a menina aqui Vem cá, vem cá Essa menina aqui Eu vou matar ela Eu vou matar ela Vem cá, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Olha, olha A pessoa da gachadinha lá Olha, olha Ela ali Ali, olha, olha Olha, olha Não, não Os caras devem estar ficando brabo já, véi Eu tenho um fantasma na porta ali, véi Meu Deus, véi É um pig fantasma de verdade, véi Tá maluco Olha o barulhinho dele Se a madeira saísse com o martelo na mão Ia dar ruim Eu teria tirado ali na hora, sem querer Ó, carinha, ó, carinha Se alguém encostar na porta ali com alguma coisa Com a chave principal Quando alguém estiver indo na direção Com a chave eu vou te avisar quem pegou, tá bom? Ó, menina, quando encostou aqui Só falta o verde só Olha, pegou a chave Olha, olha pra mim aqui Alguém pegou a chave Vai, 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 pra lá Vai, pra lá Olha quem pegou a chave Deixa eu ver quem que foi Ó, tem a menina aí As menina tá indo Não é que ela só você pega, vai Pega, pega, pega Vai, 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 vai Ai, ai, ai Boa, boa, boa Pegou aqui e tava com a chave Eu vou ficar com o martelo na mão aqui, ó Vou ficar com o martelo na mão aqui Paradinho aqui, tranquilo, tá? Vou ficar aqui tranquilo, tranquilo Eu vou ficar com o narizão aí Tá por que tu tá aberto? Tá por que tu tá aberto? Não, não tá aberta não Tá só a madeira Eu tô com o martelo na mão aqui, ó Nossa, vamos dizer que eu sou cúmplice agora do porco, véi Eu sou do mal Olha que porco é isso aí, véi Ah, não, véi Deixa eu abrir, deixa eu abrir Vou abrir Abrir, pronto Olha lá Que é isso aí fora, véi Que é isso aí, véi A menina, ela conseguiria fugir se ela tivesse usado a chave antes Vamos lá, Trita, se matar, vamos lá Só tem eu e você agora, é? Tem, eu acho que tem Não, deve ter mais gente aí, ó Se tiver, tem problema não Deixa eu ver, olha lá Mano, isso é hack Ah, hack Os caras tão se xingando, véi A menina, a menina aqui correndo o vídeo O cara colocou trap lá fora, véi Você vai pegar quem lá fora, véi Eu perdi, véi É, véi, muita gente fugiu, véi Game over Tá, gamer É, foi isso mesmo, véi Tchau